A situação está cada vez mais complicada para o senhor Renato Cariani. O delegado da Polícia Federal, que é responsável pela investigação, já falou ontem mesmo que não tem qualquer dúvidas da participação do Renato Cariani nesse esquema de venda de produto para a fabricação de drogas. O próprio delegado disse que a Polícia Federal tem certeza absoluta que o Renato Cariani sabia de tudo o que acontecia na empresa. E hoje saiu uma matéria no site Metrópolis que trouxe algumas informações que eu não vi ninguém falando ainda a respeito e que até ontem nós não tínhamos que complica demais a vida do Cariani, complica demais. Acho muito difícil dele conseguir sair dessa de alguma forma convincente. Eu vou trazer aqui para vocês essas informações todas. Ontem, quando eu fiz o vídeo, tinha muito pouco disponível para a gente abordar. Mas depois que saiu o meu vídeo de ontem, teve a coletiva de imprensa da Polícia Federal junto com o Ministério Público, onde eles falaram um monte de coisa. Depois o delegado deu uma entrevista e hoje saiu essa matéria com um monte de informação, dando conta, inclusive, que antes da Polícia Federal investigar, a Polícia Civil já havia investigado esse mesmo esquema e que o senhor Renato Cariani, inclusive, já prestou depoimento para a Polícia Civil em relação a essa situação. Eu vou deixar claro aqui para vocês o seguinte. Primeiramente, no vídeo, eu vou trazer todas as informações, os fatos, o que a polícia falou, o que o Ministério Público está dizendo, o que foi apurado na linha de investigação. Fatos, independente do que o Marcelo Brigadeiro acha. E aí, na sequência, mais para o fim do vídeo, aí eu dou a minha opinião em cima desses fatos. Uma pessoa decente, o que ela faz? Ela analisa os fatos e forma a sua opinião em cima de fatos. O que a galera toda está fazendo? Está formulando a sua opinião sem ver fato nem nada, baseado em quem o Cariani votou ou deixou de votar. Inclusive, vou fazer uma pergunta sincera para vocês nesse vídeo, no meio do vídeo. Quero ver se vocês vão saber responder e se vocês vão ser sinceros. Estou falando isso aqui, estou explicando qual vai ser a dinâmica do vídeo, que é para os carianetes não ficarem chateados, porque no Brasil a gente está cada vez mais ladeira abaixo. Se não bastasse no fundo do poço a gente ter os idólatras de político, que eu achava que já era o fundo do poço, esse pessoal que abraça político, defende político com todas as... suas forças, eu descobri que no fundo do poço você abre o alçapão e tem ainda lá mais embaixo os idólatras de marombeiro. Não, não fale assim do meu marombeiro preferido. Ele tem braços muito fortes. Ele tem 45 de bíceps. Tu tem 45 de bíceps? Tu tem veias explodindo no seu antebraço? Tem trapézios que vêm até a orelha? Meu irmão, é surreal. Mas vamos lá. Ah, e antes de eu falar sobre isso, a gente está falando de maromba. É um assunto chato para falar, porque não é um assunto bacana que agregue no mundo da maromba. Pelo contrário, vai denigrir o mundo da maromba. Mas eu sou obrigado a lembrar aqui que eu sou patrocinado pela Growth Suplementos, uma empresa idônea, uma empresa que não se mete nesse tipo de rolo, não está nunca envolvida nessas coisas e que tem os melhores suplementos, nível de qualidade gringo, com preços incríveis. Preços que você não vai encontrar em lugar nenhum. Whey Protein mesmo dos caras, não tem como bater. Um quilo de Whey Protein de altíssima qualidade por R$99,00, meu irmão. Porra, tu paga lá no Pix, sai por menos de R$100,00. Um quilo. Vagabundo vende 900 gramas aí. E os sabores são incríveis. Tem uma porrada de sabor. Creatina barata, tudo barato. Conheça a Growth, tá? Vou deixar o link aqui no comentário fixado. Não clica agora. Fica aqui para você saber dessas notícias que saíram novas aí do Cariano, não sei o que. No final do vídeo vai entrar de novo essa animação que o editor colocou aqui da Growth. E aí você clica no link, faz as suas compras e usando o cupom BRIGADEIRO você tem desconto, tá? Cupom BRIGADEIRO, você vai escolher tudo que você quer na hora do check-out no carrinho. Tem lá cupom, bota BRIGADEIRO, que você ganha ainda mais desconto. Vamos lá, galera. Ficou muito claro ontem com a coletiva de imprensa da Polícia Federal e do Ministério Público. Ficou muito claro como é que é, como é que funcionou esse esquema envolvendo a empresa do Cariani. Essa investigação, ela apurou. Essa investigação da Polícia Federal, ela já vem rolando há muito tempo. e ela apurou o que aconteceu nessa empresa entre 2014 e 2020. Seis anos onde aconteceu esse esquema ilegal. Como é que acontecia a coisa? A empresa do Cariani, a tal da Anidrol, ela emitia uma nota fiscal dizendo, por exemplo, para a AstraZeneca também, aquela farmacêutica grande. Ela emitia uma nota fiscal para a AstraZeneca e para outras farmacêuticas dizendo, olha, nós vendemos esse produto X, que são esses produtos que foram, segundo a polícia, usados para a fabricação de até 19 toneladas de crack e cocaína. A gente vai falar sobre isso. Nós vendemos esse produto X para a AstraZeneca. Emitia uma nota. Ia um laranja, um maluquinho lá que não era funcionário da AstraZeneca, no caô, caôzão, tá? Ele ia lá e dizia o seguinte, olha, eu sou, ele chegava na boca do caixa e falava, olha, eu estou aqui como funcionário da AstraZeneca e eu vim aqui pagar a nota da empresa do senhor Renato Cariani da Anidrol. E ele pagava em dinheiro vivo. Foi isso que, né, meu irmão, alertou a receita. pagamento de, eu acho que duas notas, só de duas notas, foi duzentos e poucos mil em outra, duzentos e vinte mil na outra. É, porra, em dinheiro vivo na boca do caixa. Cara, empresa nenhuma grande faz isso, né? Aí a Receita Federal foi atrás, falou, a AstraZeneca, que parada é? Vocês estão pagando produto na boca do caixa com dinheiro? A AstraZeneca, não, nunca pagamos, inclusive essa nota aí não é pra gente, nunca compramos esse produto dessa empresa e aí que alertou a porra toda. Polícia Federal acionada, Ministério Público, foi todo mundo investigar, descobriram 60 operações nesse mesmo esquema. A empresa Anitrol, que é a do Cariani, emitia uma nota caô pra alguma farmacêutica, dizendo que havia vendido aquele produto pra aquela farmacêutica. Ia um laranja na boca do caixa, dizia que era funcionário da farmacêutica, pagava em dinheiro vivo. Quando foram inquirir, investigar, perguntaram pra essas farmacêuticas, todas elas negaram, a gente nunca comprou essa porra dessa empresa não, muito menos pagamos com dinheiro na boca do caixa. Aí a Polícia Federal falou, opa, tem um esquema aí, começou a investigar, quebrou inclusive o sigilo, então, segundo eles, por conta dessa quebra de sigilo, eles garantem que o Renato Cariani, isso saiu da boca do delegado ontem, tanto na coletiva como numa entrevista que deu depois, disse que a Polícia Federal não tem dúvidas que o Renato Cariani sabia de todo esse esquema que estava acontecendo, não é caso de funcionário A ou B fez e os sócios não sabiam. Segundo a Polícia Federal, volto a dizer, é a Polícia que está dizendo, não sou eu, a Polícia Federal disse que os sócios estavam completamente cientes desse esquema todo. Inclusive, quebraram até uma comunicação lá o Cariani mandando uma mensagem para a sócia, para a tiazinha lá de 71 anos, falando, vamos trabalhar nesse feriado aí que a gente arruma uma casa e foge da polícia. Aí, tudo bem. Então, o esquema era esse. Segundo ainda, que foi apurado, que muita gente fala, mas o valor total é 6 milhões de reais por Cariani não ia se queimar por 6 milhões de reais. 6 milhões de reais é o preço de tabela do produto da matéria-prima que foi vendida. Essa matéria-prima, e o que eu estou falando aqui é o que a Polícia Federal falou ontem, até agora não é nada da cabeça do brigadeiro, tá? O da cabeça do brigadeiro é a opinião que vem depois. O que foi dito ontem na coletiva de imprensa da Polícia Federal e do Ministério Público é que esse produto, que tem um preço de tabela de 6 milhões de reais, ele foi destinado à fabricação de até 19 toneladas de cocaína e crack. E segundo a própria polícia disse na coletiva, o preço por quilo dessas drogas varia entre 3 mil e 5 mil dólares em média. Aí você faz a conta aí, entre 3 e 5 mil dólares vezes 19 mil. E aí você vê mais ou menos quanto é que deu esse valor. É muita grana, tá? É papo quase de 1 bilhão. Então, é muita grana envolvida, tá? Aí a polícia ontem moveu 70 policiais, uma puta de uma operação, 70 policiais, mandado de busca e apreensão, se eu não me engano, 18 mandado de busca e apreensão e reuniu isso tudo, beleza. Aí hoje, qual a matéria que saiu hoje? Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. Ó, Ministério Público já tinha investigado isso com a Polícia Civil meses atrás, tá? E a parte que complica mais o Cariani é essa aqui, ó. É... Em 2021, Cariani, 2021, dois anos atrás, Cariani prestou um depoimento nessa investigação, uma investigação desse esquema que quem estava tocando era a Polícia Civil de São Paulo. Ele disse que foi responsável, ele, Cariani, disse que foi responsável pela negociação com a AstraZeneca. Lembra que a AstraZeneca falou que aquele... Aquela nota era falsa? Era caô? Então, ó, site Metrópole, tá? Não sei o que eu tô falando, não. Matéria de site Metrópole. Em 2021, Cariani prestou depoimento nessa investigação. Ele disse que foi responsável pela negociação com a AstraZeneca juntamente com a sua sócia, Roseli Dorff, e que foi abordado por um representante do laboratório da AstraZeneca por e-mail. além de recebê-lo, além de recebê-lo em sua empresa. Vai pegando. Então, Cariani falou que negociou com a AstraZeneca esses produtos, indo contra essa versão da AstraZeneca que a nota era falsa. Falou que conversou com um representante da AstraZeneca por e-mail e que recebeu esse cara na sua empresa. Pontuou ainda que recebeu documentos sobre a aquisição dos produtos controlados e documentos da AstraZeneca. Presta atenção agora. E confirmou ter conversado com Augusto Guerra a respeito das vendas de componentes para a AstraZeneca. Então, segundo o Cariani, ele negociou e recebeu esse funcionário da AstraZeneca na empresa e o nome desse funcionário era Augusto Guerra. No inquérito, a defesa do Cariani também entregou trocas de e-mails entre o Cariani e o tal do Augusto Guerra. além de veículos que compareceram à sede da empresa e afirmou que descobriu por meio da apuração da Receita Federal que as pessoas com quem conversou se passaram por representantes da AstraZeneca. Beleza. Aí, meu irmão, em uma diligência, estamos falando lá de 2021, em uma diligência da empresa, a Polícia Civil colheu alguns dos registros de veículos que entraram na sede da Anidrol, empresa do Cariani, e em depoimento, o dono de um dos automóveis disse não saber de nada porque comprou o veículo em período posterior à entrada dele na empresa do Cariani. Olha que complicado. E o que complica mais ainda é o seguinte. Na investigação da Polícia Federal, você lembra do Augusto Guerra que o Cariani falou que trocou e-mail e recebeu na empresa que era funcionário da AstraZeneca? Olha só isso aqui. Na investigação da Polícia Federal com o Gaeko, teve outro desfecho a essa investigação porque avançou sobre as suspeitas levantadas pela AstraZeneca quando a AstraZeneca disse que isso era caô. A Polícia Federal obteve acesso à quebra de sigilo telemático dos investigados e descobriu indícios de que um amigo de Cariani chamado Fábio Espínola registrou o e-mail do falso representante do tal do Augusto Guerra em nome de um homem nascido em 1929 e já falecido. Então, a Polícia Federal está dizendo o seguinte, esse papo que o Cariani falou com o tal do Augusto Guerra representante da AstraZeneca e falou que inclusive recebeu o cara na empresa é caô. O Augusto Guerra era um nome falso de um e-mail que foi registrado pelo Fábio Espínola amigo do Cariani e esse Fábio Espínola registrou o e-mail no nome do Augusto Guerra em nome de um cara nascido em 1929 e já falecido. Quer saber quem é Fábio Espínola? Segundo a Polícia Federal é amigo do Cariani? Espínola é investigado por elo com o tráfico de drogas e já foi preso pela Polícia Federal na Operação Downfall que apreendeu mais de 2 milhões e cumpriu 30 mandados de prisão por tráfico de drogas no porto de Paranaguá. Ele foi solto há poucas semanas e na operação deflagrada nesta terça-feira em São Paulo policiais apreenderam cerca de 100 mil reais em dinheiro vivo. A Polícia Federal também obteve a quebra de sigilo do influencer do Cariani e interceptou mensagem entre Cariani e Roseli Dort que é a sócia dele em que ele Cariani disse saber que era monitorado pelos investigadores. Segundo a diligência Cariani disse para a sócia em uma das conversas para abre aspas trabalhar no feriado para arrumar de vez a casa e fugir da polícia. Bom, até aqui esse momento eu trouxe para vocês informações que foram trazidas na coletiva de imprensa da Polícia Federal e do Ministério Público na entrevista do delegado da Polícia Federal e na matéria de hoje do site Metrópolis que traz essa informação nova de que o Cariani já havia prestado depoimento e que a polícia descobriu que esse tal Augusto Guerra que o Cariani falou que negociou e que recebeu inclusive na empresa era na verdade uma conta falsa de e-mail de um amigo do Cariani amigo do Cariani segundo a Polícia Federal não sei o que estou falando bom aqui encerram os fatos agora a partir daqui eu vou dar minha opinião e antes de dar minha opinião vou fazer uma reflexão contigo independente até ontem a gente não sabia essas informações todas e já correram na internet em duas frentes o pessoal da esquerda todo já dando o Cariani como certo traficando até aumentando as paradas Cariani traficando de drogas o Cariani vende cocaína Cariani vende crack já né meu irmão viajando pra caralho explodindo aumentando mais ainda merda e o pessoal da direita dizendo não não isso aí cara é armação da polícia muita gente falou pasmem isso é armação da polícia federal isso aí está com cheirinho de armação quem manda na polícia federal é o Lula e ele está armando porque o Cariani votou no Bolsonaro isso aí é caô é mentira ah não olha só eu prefiro acreditar que ele é inocente então a gente tem dois grandes grupos um já culpando o Cariani o outro já inocentando baseado na posição política do cara olha que coisa mais absurda mais absurda tá você pode ter a sua opinião agora você tem que basear a sua opinião nos fatos não em quem o cara votou tá aí eu fiz uma pergunta lá no twitter e o pessoal ficou sem resposta galera só pra refletir se fosse exatamente o mesmo caso e o Felipe Neto ao invés do Cariani descobriram que o Felipe Neto é dono de uma farmacêutica é dono de uma empresa química e fez exatamente isso que estão dizendo que o Cariani fez eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está inocentando o Cariani ia na hora culpar o Felipe Neto e todo mundo que está culpando o Cariani ia na hora inocentar o Felipe Neto ou seja o mesmo fato as mesmas circunstâncias se você mudar o agente muda-se toda a opinião da internet olha que nível de doença que a gente chegou e como é impossível a gente progredir enquanto país enquanto as pessoas tiverem esse tipo de visão ou seja é crime se alguém que votou no outro cara fizer se alguém que votou no cara que eu votei fizer exatamente a mesma coisa já não é crime aí eu já vou passar a mão na cabeça isso é doença isso é dissonância cognitiva isso é problema sério cognitivo da rapaziada vocês estão você que pensa assim você está doente é crime se for comprovar tudo isso até agora eu só trouxe fatos é crime se foi o Cariani é crime se foi o Felipe Neto é crime se foi o Marcelo Brigadeiro é crime se foi a mãe do Marcelo Brigadeiro é crime se foi qualquer um vocês tem que parar com essa porra está todo mundo doente porra por causa de uma porra dessa flexibilizando o certo e o errado está maluco e agora eu vou dar a minha opinião depois das informações que eu li hoje no site Metrópole e partindo da premissa que essas informações são verdadeiras afinal de contas o site Metrópole puxou informações de dentro da investigação e em cima das falas do deputado do deputado federal do delegado da polícia federal ontem que disse ter certeza cara essa investigação já vem a tempos para a polícia federal mobilizar 70 homens fazer uma coletiva de imprensa e o delegado afirmar que a polícia federal tem total certeza que os sócios sabiam de tudo que estava acontecendo eu Marcelo Brigadeiro na minha opinião e independente agora sem brincadeira o vídeo de ontem eu fiz mais jocoso mais na brincadeira mas independente da minha opinião em relação ao Renato Cariani quanto pessoa todo mundo já sabe acho ele um baita de um profissional cara porra é muito bom comercialmente falando independente do ramo é um cara que trouxe muita coisa boa para dentro muita coisa boa para a vida das pessoas mudança de estilo de vida é legal ninguém tira isso dele nesse quesito o cara é muito bom o cara é muito foda eu acho ele um puta um egocêntrico do caralho eu acho que ele é mau caráter sempre falei um cara que se gaba de ter roubado o emprego do melhor amigo para mim é mau caráter eu já falei isso mais de um ano atrás não é novidade não estou falando isso agora por conta desse acontecimento então excluindo tudo isso fingindo que eu não sei quem é o Renato Cariani tá e vendo esses fatos todos apurados pela polícia pelo Ministério Público eu na minha opinião eu acho muito improvável que ele não esteja sujo de alguma forma que ele não soubesse de alguma forma que ele não eu acho muito improvável para mim essas informações que o site Metrópole trouxe hoje para mim é a pá de cal é a pá de cal se o cara dá um depoimento para a polícia dizendo que negociou com um cidadão que recebeu esse cidadão na empresa e aí descobrem que esse cidadão na verdade era um uma conta falsa registrada no nome de um amigo do próprio Cariani amigo esse que já foi preso por tráfico de droga é muito difícil você você acreditar que não tem envolvimento nenhum muito difícil mesmo pode ser pode mas eu acho muito improvável essa é a minha opinião fica aí para vocês darem a opinião de vocês tá bom mas lembrem-se 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 se vocês quiserem criar a opinião de vocês baseiem-se nos fatos não saiam dizendo aí que o cara é traficante de droga é o novo Pablo Escobar só porque você é de esquerda e o cara votou no Bolsonaro e também não saia dizendo não, o cara é inocente acima de tudo pode acontecer o que for porque ele votou no Bolsonaro se você fizer isso você está sendo idiota tá bom escreva aqui nos comentários aqui quero saber a tua opinião você acha que ele é inocente ou que ele é culpado e agora sim vai entrar aí a a vinheta da vinheta não animação da Growth clica no comentário fixado vai lá no site tenho certeza que você vai achar os melhores suplementos pelos melhores preços e na hora escolhe o suplemento se você quiser tá eu recomendo o Whey Protein e a creatina pra galera que quer ganhar uma carcaça pra galera que quer um gásinho tem o Raze que é um puta de um pré-treino irado tá tem termogênio tem tudo vitamina porra porra toda clica lá bota no carrinho na hora do check out você coloca no cupom brigadeiro que você vai ter desconto tá bom grande abraço e ouça tchau 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 tchau